Como... como foi que os Zaraty se aliaram a esses monstros? A chama sagrada se foi. Recuar! Não. Não podemos continuar fugindo da escuridão. O medo ofuscou nossa fé. Beledar pode ter nos guiado. Mas não vai nos salvar. Enfrentem as sombras ao meu lado. Mostrem à emissária a verdadeira força do Zaraty. E se vocês sucumbirem à escuridão, o que nós faremos? É o que se diz sempre, general. A luz vai voltar. Mesmo que outra pessoa carregue a tocha. Nós buscamos a luz. Nós guardamos a esperança. No coração das sombras, juntos, guiamos o caminho. É o que nós vamos mais porque não nosja a frente do lugar. Não te vejo assim, Não é para ir lá atrás dos tantas mais. É o que nos senhores em início de noõi. Vamos ver. Nossa tahun supportou tudo. Bom ! 操aM 리ade! Foi incrível! Clível! ��! Foi incrível! room! Obrigado.